Oi, hoje eu vou usar um Cássio Cezemil, é um cinto por distorção de fase, é uma tecnologia que até onde eu sei só a Cássio tentou, é um instrumento da Cássio dos anos 80, né, antes da... Nos anos 90 a Cássio não gozava de muito boa fama, né, começou a fazer, sei lá, relógio à prova d'água, calculadora científica, mas nos anos 80 ela era uma empresa que fazia instrumentos muito legais. E eu vou tocar a variação Goodberg número 2 num timbre de piano que eu dei uma editada no Cássio Cezemil, né, ele é um instrumento que tem 8 vozes de polifonia, mas como eu preciso usar 2 osciladores pra fazer o som, daí ele mata, ficou 4 vozes de polifonia, então eventualmente vocês vão ver que uma notinha ou outra vai morrer, vai sumir ali enquanto deveria continuar, mas é tranquilo, tranquilo, é só mais pra mostrar como esse instrumento é interessante mesmo, né, esse aqui eu peguei com meu amigo Eduardo Ruiz, ele tá show, tá novinho, né, o que é impressionante, porque é instrumento de 30 anos, né, e tá ali, tá que nem eu, né, 30 anos e maravilhoso, certo? Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.